O cenário da terceira fase do maior exercício militar de 2021 foi o Pampa Gaúcho. A Operação Meridiano Ibagé do Ministério da Defesa foi conduzida pelo Exército Brasileiro, com a participação da Força Aérea e da Marinha do Brasil. Na manobra, duas divisões de exército do Comando Militar do Sul, como oponentes. Uma operação de mais de 5 mil militares. Em um ataque coordenado, a necessidade de transpor o Rio Santa Maria em Cacequi. E o rápido trabalho da engenharia de combate do Exército Brasileiro na montagem e operação da Ponte Ribon, com mais de 124 metros para a passagem dos nossos blindados. Demonstra a capacidade profissional de nossa tropa. Então, vimos aí a montagem rápida de pontes, o emprego de portadas e o deslocamento de nossa tropa, cruzando o curso de água obstáculo de grande porte. Então, isso demonstra a capacidade operacional do CMS, que nos dá muito orgulho profissional. Em outro ponto do campo de instrução, o Batalhão de Ação de Comandos, uma das unidades de elite do Exército, dos CELS, realiza a infiltração no território inimigo. Na simulação, destroem uma antena de radar. Cada passo dado no terreno é acompanhado pelos batalhões de comunicações do Exército e as informações enviadas em tempo real, a muitos quilômetros de distância, para o Centro de Coordenação de Operações, o SECOP, no Quartel General do Comando Militar do Sul, em Porto Alegre, onde são analisadas e avaliadas. A Operação Meridiana em Bagela foi uma oportunidade única de adestramento para o Comando Militar do Sul, uma vez que nós tivemos a oportunidade de, num contexto de uma mesma situação tática, nós desdobrarmos duas divisões de Exército num exercício de duplação, o que possibilitou o desdobramento de aproximadamente 110 postos de comando, desde o escalão Grande Comando Corpo de Exército até o escalão Subunidade, além de todos os pelotões vanguardas, tanto por parte da 3ª quanto da 6ª Divisão de Exército. Nessa fase foi muito importante o estabelecimento dos núcleos de coordenação e controle, que deu a dinâmica adequada do exercício para ele que transcorresse de uma maneira bastante densa, com bastante conhecimentos integrados, também com a participação de forças singulares, que juntamente com a manobra dos módulos especializados, disponibilizados pelo Cotera, fizeram que essa dinâmica do exercício fosse extremamente abrangente e muito apropriada ao cenário previsto para a execução dessas manobras. O poder de fogo dos blindados foi acompanhado por autoridades militares do alto escalão em um dos pontos de observação e controle. A Operação Meridiano Ibagé é uma operação gigantesca, que envolve militares e várias tropas. Tudo isso precisa ser coordenado, já que as ações ocorrem de forma simultânea em uma grande extensão de terra aqui no Rio Grande do Sul. São vários municípios e mais de 30 mil quilômetros. Nesse momento, um avanço de uma das tropas para deter o inimigo. Tudo isso precisa ser coordenado simultaneamente. Isso ocorre em pontos de observação, como esse aqui em Rosário do Sul. A Força-Tarefa Blindada entrou em ação. A defesa antiaérea protegeu a tropa do ataque inimigo, enquanto a artilharia de campanha deu apoio de fogo. Os blindados da cavalaria destruíram os meios do exército oponente. Os caças da Força Aérea Brasileira participaram da ação, dando apoio e destruindo um posto do inimigo. Na sequência, foi a vez da aviação do exército. As viaturas blindadas Guarani apoiaram com os tiros do sistema Remax. De Santa Maria, militares de infantaria paraquedista partiram para o salto na região de Bagé, mais ao sul do estado. Atingiram o solo e progrediram para a conquista de uma área que havia sido tomada pela tropa inimiga. Ainda em Bagé, foi a vez dos militares especializados em infiltração e assalto a aeromóvel. Na infiltração a aeromóvel, os militares da 12ª Brigada de Infantaria Leve desembarcam da aeronave, se reorganizam no solo e partem para a marcha em direção ao terreno inimigo. Pelo deslocamento terrestre, os militares marcham para a conquista do objetivo, nesta que é mais uma das especialidades do nosso exército brasileiro. A Operação Meridiano e Bagé foi o exercício que colocou no terreno a inteligência estratégica e o poder de fogo do combate convencional do Comando Militar do Sul. Agradecer ao Ministério da Defesa e o empenho das três Forças Armadas para que a gente tivesse êxito ao final dessa jornada. E o comandante do Exército está presente aqui, praticamente com mais da metade do alto comando do Exército, prestigiando essa operação que encerra praticamente o ano do adestramento do Ministério da Defesa. Um sentimento de dever cumprido. Um sentimento de dever cumprido. Obrigado.